O que é isso? O que é isso? Nessa daqui eu vou ensinar pra vocês aí como tá aumentando os dias da invasão, tá? Pode ver que eu tô com 6 dias, 3 caveiras aqui, beleza? Eu tava com 4, já caiu pra 1, porque eu ainda não fiz lá a invasão. E eu vou ensinar como aumentar esses dias aí, beleza? Então eu vou fazer a invasão normal e no final dela eu vou tá explicando pra vocês como é que funciona. Então temos 10 minutos aí pra fazer menos barulho aí nessa invasão. Então eu já vou pra lá bem rápido, beleza? Eu acho que eu tô com coisas aqui na moto, deixa eu tirar essas coisas daqui, acabei esquecendo. 10 minutos passa muito rápido, né? Então deixa eu colocar essas coisas pra cá. Pronto, agora bora lá fazer essa invasão. Pegar a moto aqui e ir lá na base bem rapidamente que os 10 minutos vai passar voando. Ó, e a base que apareceu pra vingança, Danny Boy. É, deixa eu não toquei energia, vou dirigindo mesmo. Beleza? Vamos lá fazer essa invasão de vingança e eu vou explicando pra vocês como é que funciona aí, beleza? Vamos lá. Beleza, já chegamos aqui na base. É o seguinte, eu vou circular ela aqui com a moto pra ver como é que é. Ó, já vi que dá pra fazer um bug ali. Vamos ver se tem outro local. Acho que eu vou começar abrindo por ali mesmo. A base é pequena, ainda bem. Parede de level 1. Vou colocar a moto pra cá. Eu já vou quebrar nessa parte, que eu não sei nem como é que tá a base, mas eu vou quebrar nessa parte aqui, ó. Porque os zumbis, eles fazem um bug aqui e não conseguem passar. É, nem a gente vai conseguir passar, deixa eu quebrar essa daqui. Ainda bem que a gente tá com 10 minutos aí de barulho a menos. Vamos já dar uma analisada. Três baús aqui, tem dois baús pra lá. Não dá pra passar por ali. Beleza, então já vamos quebrar. Eu vou quebrar essa daqui, ó. Vamos quebrar essa daqui. Aproveitar que tá o barulho ali reduzido. Beleza, já estourou um baú junto, ó. Pode ver que os zumbis, eles ficaram bugados. Deixa eu já... Vim pra cá pra eles poderem... Aí, beleza. Vem mais pra cá, junta todo mundo. Aí, agora eu consigo acertar eles daqui. Cachorro já vai auxiliando ali também. Aí, beleza. Não tem problema se isso aqui me acertar não, mas vem me acertar. Ó, tá vindo já o... Os dois gigantes. Pera aí, deixa eu ver um pouco mais pra trás. Ó. Suave aqui, hein. Suave. Tô vendo que essa base aqui vai ser bem tranquila. Já vim pra cá. E fazendo o mais rápido possível que tá os 10 minutos que lá tá correndo, né. Então deixa o cachorro eliminar aí. Deixa eu ver se já vem... Pera aí, deixa eu... Ó, já veio o meu IT... Já veio o IT duplicado aqui, ó. Vou deixar essas coisas pra cá por enquanto. Eu vou abrindo os outros baús. Eu vou abrir todos os baús que tem aqui dentro. Três. E os de fora a gente se vira depois com o big one. Importante abrir esses de dentro aqui. Acho que já vai vir mais... Mais um bi. Vou abrir logo tudo. Vem tudo de uma vez. Pera aí que dá tipo um... Um lag na hora que... Pera aí. Três. Beleza. Acho que vai dar pra gente abrir todos os baús que tem aqui, ó. Três. Beleza. Agora deixa eu já matar esses zumbis aqui. Deixa eu arrastar eles pra cá. Beleza. Já foi feita a eliminação aqui. Já abri todos os baús. Então vou pegar todos os itens que tá aqui nele. As armas que eles me levaram. Deixo essas coisas por enquanto. Beleza. Vamos ver aqui. Galões de gasolina. Vou colocar tudo na moto. Deixo essas coisas aqui por enquanto. Ó. Circuito. Mais arma. Beleza. Tranquilo então. É... Tem bastante glock aqui. Vou pegar essas glock tudo. Já vou colocar uns itens na moto. Deixa eu ver. Aqui não tem nada de interessante. Eu acho que vai vir mais uma horda. Deixa eu já colocar as coisas na moto. Que é o morro pra essa horda de zumbis. Já acabou já. Eu acho o efeito. Vou colocar essas coisas pra cá. Será que enche assim? Ai, cara. Assim que deu. Pronto. É... Colocar essas duas. Essas duas que eu deixei disca pra eles levarem. Vocês viram lá no vídeo anterior. Eu trouxe só uma chadinha de ferro pra fazer menos barulho ainda. Então é o seguinte. Aqui ó. Um. Dois. No três quebra. Um. Dois. Ó lá. Dois aqui também. Deixar tudo já no esquema. Pra não ficar difícil depois. Um. Dois. Beleza? E eu vou morrer nessa invasão aqui, hein. Vou morrer nessa invasão. Deixa só eu ver se tem mais algum item assim. Vou levar essas madeiras aqui. Se não der pra colocar tudo. Vamos ver. Isso aqui não é interessante. Isso aqui também não. Tem um monte. Ah. Vou levar isso aqui ó. Que dá pra eu colocar disca pra eles. Eles gostam de levar isso. E queria que seja só isso. Deixa eu fazer mais um. Colocar isso pra cá também. Beleza. Deixa eu quebrar. Deixa eu ver. Vou quebrar esses do canto aqui. Que são três. Vou quebrar logo esse aqui. Beleza. Ó. Minha servista. Suave. Quebrar esse aqui agora. Ó. Agora eu vou morrer pra essa horda de zumbi aqui. Deixa eu só quebrar mais um baú. Que aproveitar o tempo aí que tem né. Quebrar mais um. Eu acho que se eu quebrar mais um baú agora vai vir o big one. Então não vou arriscar não. Ó. Meus 20 circuitos que eu deixei. Ó. Duplicou os bilhetes vermelhos. Tá galera. Duplicou. Eles levaram. O negócio é o seguinte. Você tem que deixar lá. Pode ver que eles trocaram. Eles levaram 20 bilhetes vermelhos meu. No último vídeo. Tá. E duplicou do mesmo jeito. Então não tem problema. É. Se eles levar. O único problema é que. Se eles levar tem o risco aí. De você pegar uma base level 4. Eu não consigo recuperar. Só isso. Aí vocês viram lá. Acompanham o vídeo anterior aí. E duplicou. Tá. Mano. Deixa eu sair daqui que tá dando. Travando pra caramba aqui. Aí. Aqui já dá pra matar eles. Vou deixar só um mesmo vivo. Pra contar a história. Beleza. Agora eu vou deixar esse daqui. Me matar. Deixa eu tirar essa roupa aqui. Ah. Você nunca vai deixar ela quebrar mesmo. Que eu vou levar esses itens lá pra base. Já que já quebra logo essa roupa. Que eu não vou usar mais. Fechou então. Vou reviver. Vou guardar os itens lá na base. Ó. Voltei aqui na base. Deixa eu pegar aqui os itens e guardar. Cadê? Vou colocar esses itens que duplicou. No lado diferente. Esse aqui foi a gasolina. Gasolina acho que duplicou. Aqui. Pera aí. Vou colocar esses itens pra cá. Tem carteira roxa ali também. Mas não foi aqui que eu coloquei. Deixa eu ver. Acho que foi esse baú aqui. Que eu coloquei as coisas. É. Foi tudo aqui ó. Então duplicou já a gasolina. Então. Ó lá. Já duplicou. Mas tem mais dois cachorros ali. Consegui. Aumentou pra sete dias. Tá vendo? Aumentou já pra sete dias a invasão. Então já aumentou mais um dia aí. Já mais uma dica aí. Pra você tá. Aumentando os dias da invasão. Já aumentou mais um. A gente vai entrar lá. E eu nem limpei dados na invasão. Se você limpar dados logo no início da invasão. Quando você tá escolhendo os baús. Ele aumenta os dias também. Mas são mais dois dias. Então já era pra eu tá com oito. Mas eu não limpei dados pra ver a base. Aí a base continua lá. Agora vamos voltar pra ela. Pra fazer a invasão. Terminar a invasão. Tem um zumbi que eu deixei lá. Acompanha até o final aí. Pra você entender como é que faz. Pra tá aumentando os dias da invasão aí. Já aumentou um. Aí voltamos aqui na base. Deixa eu já eliminar esse zumbi que tá aqui. Já era. Cadê? Deixa eu pegar as coisas que tão aqui. Eu vou colocar algumas coisas aqui na moto. Pera aí. Vou colocar esse aqui. Essas glock. Acredito que não vai ter mais nada lá. Então vai ser esses itens aqui. Não sei também se tem alguma roupa ali. Deixa eu usar já. Deixa eu ver se eu ainda tenho a... A temporária. Não, não tenho. Não tenho a temporária ainda. Que é a de fazer menos fluido na base. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu levar. Vou levar esse aqui. É bom. É, não vai ajudar muito, né? Mas já reduz um dano se o Big One me acertar. Esse aqui eu não vou levar nada. Vamos pegar essas coisas aqui. Esse aqui. Deixa eu colocar já esse balde pra cá. Liberar o inventário aqui. Beleza. É, isso aqui. Não vou levar nada não. Também não vou levar nada daqui. Vou levar esse aqui, ó. Essas bolchitas. Isso aqui. Vamos ver. Ó, bilhete vermelho. Vou levar. Amarelo não vou levar não. Tô com estoque de bilhete amarelo. Beleza. Deixa eu ver. Pilha. Celular. Vou pensar que a gente troca esses itens. Ah, aqui tem bastante coisa. Então vou ter que trocar. Deixa eu ver. Meus bilhete. Ainda tem mais baús lá? Certo. Vou pegar esse aqui também. Ficou muito disso. Então eu creio que seja isso aqui. Beleza? Eu vou quebrar esses outros baús aqui. O Big One ele vai vir. Mas não vai ter problema se ele vir. Nossa, já quebrei. Opa. Já peguei aqui as minhas coisas. Então vou ter que deixar itens pra trás. Celular. Aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou deixar pra trás aqui. Vou deixar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Tá. Sim, tá bom. 41. Duplicou os bilhetes vermelhos, tá? Deixa eu ver. É isso. É isso. Acredito que agora venha o Big One, hein? 99. É sorte demais. Não veio o Big One. É muita sorte. Eu vou conseguir pegar todos os baús sem chamar a atenção do Big One. Outra dica aí, já aproveitando. É... Deixa eu pegar esse aqui, então. Vou deixar esse aqui pra trás. Eu vou pegar essas peças aqui. É isso. Vou levar essas coisas aqui. Meu lança-granadas também duplicou, mas eu vou mostrar lá na base. Então, ó. Consegui abrir todos os baús sem chamar o Big One. Ficou no 99. Vamos comer essas coisas tudo aqui. Deixar nada pra trás. E agora eu vou ensinar aí como tá aumentando os dias na invasão, beleza? Ó, então foi tranquilo. É... Aquela receita lá de peixe lá, ela ajudou. Pra poder tá fazendo isso. Beleza? Porque se eu tivesse um ruidinho a mais ali, eu teria chamado o Big One. Beleza? Não tem nada aqui. Não tem nada. Isso é uma lança. Então agora eu faço sempre assim. Você pode fazer no início da invasão. Eu não aconselho muito fazer no início. Eu acredito que eu não vá nascer aqui, tá? Porque como eu vim de moto, eu não sei onde foi o spawn lá do carinha no mapa. Você vai sair do mapa. Beleza, galera? Ó, pode ver que agora vai aumentar. Eu vou sair do mapa. Ó, eu saí do mapa. Pode ver que tá contando ali sete dias. Beleza? É o que você vai fazer pra tá aumentando os dias da invasão. Eu já finalizei a invasão. Não vou fazer mais nada lá dentro. Pra tá aumentando, você vai entrar na base de novo. E lá dentro da base, você vai limpar dados. Beleza? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou entrar na base. Ó, entrei na base. Agora o barulho tá em 100%. Não tem problema, beleza, galera? Pra você morrer aqui dentro da invasão ou coisa parecida. Ó, eu vou ficar mais ou menos aqui. E você limpa dados aqui, ó. Do jeito que tá aqui, você pode limpar dados. Eu vou minimizar o jogo aqui. E vou limpar dados, beleza? Pra lembrar que pra limpar dados aí, você tem que certificar que seu jogo tá salvo. Entendeu? Pra não tá perdendo a sua conta aí, ó. Então, eu vou limpar dados. E vou entrar lá no jogo de novo. Cadê? Beleza? Vou voltar lá no jogo lá já com vocês. Aí, galera. Eu saí aqui da base. Ó, já tá 8 dias. Beleza? É, só que você faz o seguinte procedimento. Você entra na base e sai da base, tá, galera? Porque, ó. Vou entrar aqui de novo e vou sair e vou mostrar pra vocês, ó. Beleza? Entrei na base de novo aqui, ó. O Big One, ele já vai vir. Cadê o Big One? Ó, ele já tá vindo ali. Eu vou deixar ele próximo pra cá. Aí, você pode limpar dados aqui dentro mesmo. Ou você pode sair do mapa. Não tem problema. Vou fazer aqui. Beleza? Então, eu vou fazer esse procedimento aí. Vou limpar dados. Vou sair do mapa, ó. Pra mostrar pra vocês como que funciona saindo do mapa. Beleza? Agora, eu vou sair do mapa aqui. Tanto faz. Você pode limpar dados lá dentro da base. Ou você pode limpar dados saindo do mapa aqui. Beleza? Eu vou limpar dados de novo. E já volto com vocês aí. Ó, então voltamos aqui. Deixa eu diminuir o gráfico ali. Pode ver que tá 8 dias. Então, funciona simplesmente dessa maneira. Você vai ficar entrando e saindo da base. Limpando dados. Ou você entra na base. Limpa dados lá dentro. Tá? Eu vou entrar aqui de novo. Melhor forma ali. É... Você entra na base. Beleza? E limpa dados lá. Aí depois você entra e sai da base. Que nem eu fiz ali. Que já vai aumentar os dias. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou entrar na base de novo. E vou sair dela. Aí, ó. E o importante é você arrastar o Big One pra longe. De onde você vai nascer, tá? Ó. Errou. Deixa eu já colocar pra encher aqui. E você sai, ó. Beleza? Eu vou sair aqui. E olha lá. Já estou com 9 dias aí. De perigo, tá galera? Tão testado, aprovado. Todos os vídeos aí. Essa pequena série que eu fiz de invasões. Vai tá salvo. Eu vou criar uma playlist. Beleza? Pra você assistir. Compartilhar aí. É... Pra todo mundo aí. Como fazer invasão. E agora eu vou voltar lá pra base. E vou mostrar os itens que duplicaram aí. Beleza? Eu vou deixar essa base aí. Eu não gosto de muitos dias. É de perigo, tá? Pra mim já tá um bom... Um bom número aqui em 9 dias. Mas se eu quiser você pode fazer 20, 30 aí. É só você ficar fazendo isso daí. É entrando. É... Entra na base. Limpa dados. Sai da base. Fica entrando na base. É... É entrar na base e limpar dados. Se ficar saindo... Ficar entrando e saindo na base. Beleza? Não tem segredo. Muito bem explicado. Se tiver alguma dúvida também é só comentar aí. Ó. Voltei aqui na base. Tô com meus 9 dias ali de perigo. Beleza? Eu tava com 7, né? 6, 7 inicialmente aí. Então já aumentou bastante. É... Deixa eu colocar os itens aqui. Meus bilhetes vermelhos duplicaram também mesmo. Ó. Eu não reparei ali. É sempre bom você reparar, tá galera? Eu deixei pra reparar depois, ó. E sumiu ali. Você acaba perdendo itens fazendo... É... Não reparando na hora, tá? Ainda mais que eu limpei dados. É... Meus circuitos não duplicaram. Eu deixei circuitos ali pra ver se duplicavam na caminhonete. É... Por isso que eles levaram só 20 circuitos. Eu fiz um teste. É... Eu acho que foi só isso aqui que eu coloquei. Beleza? As armas que eu coloquei de isca também. Consegui recuperar tudo. Vamos lá pegar os itens que duplicaram. Cadê? Cadê? Ó. Os bilhetes vermelhos levaram. Tinha um lá na base. Então por isso que ficou 21. Opa. Deixa eu ver. Aqui. Aqui duplicou. Beleza? Meus cachorros aqui também. Isso aqui. O lança-granadas. Eu coloquei só um. Servistas. O único que eles levaram e não duplicou foi o aço, tá galera? Esse aqui o bilhete vermelho mesmo eles levando duplicou. Vocês viram que eu tinha só 20. Agora eu já tenho 40. Então não tem problema aí. Vou até deixar eles levarem ou não. É... Tá duplicando aí, viu? Então esses foram os itens aí. Comentem o que vocês acharam. O que achou dessa série também. Compartilha aí pro máximo de pessoas que puder. Pra tá assistindo e ajudando, tá? Deixe seu like no vídeo. Seu comentário. E eu te espero no próximo vídeo. Falou!